Item 15, processo 48.500, 12.71, 2013 e 09. Resultado da audiência pública número 44 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a revisão tarifária periódica de 2013 da receita anual permitida da Everest e participações relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de transmissão de energia. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Novamente, aqui é um caso de uma transmissora, um método diferente, um só contrato, o caso da Everest. O processo foi submetido à audiência pública 44, entre 9 de 5 e 3 de 6, não houve contribuições. É o relatório, o reporçamento tarifário proposto para a Everest é de menos 15,92%, calculado conforme a metodologia prevista lá no ProRet, submódulo 9.1. Esse reporçamento levou em conta uma receita anual de pouco mais de 8.500.000 reais, definida na resolução homologatória 1.313, de 2012. Aí tem, eu vou explicar rapidamente como é composta essa receita, que é dos custos operacionais, não essa, né, a receita requerida, ela é composta pelos custos operacionais eficientes, está aí na tabela 1, a última linha, aí tem didaticamente como é composta esse custo total eficiente, depois a esse custo se adiciona os seguros e custos anual das instalações móveis e imóveis. Aliás, esse seguro foi considerado 1,3%, foi uma contribuição lá da audiência pública da metodologia. Depois se calcula a base de remuneração, que está aí na tabela 3, e a base de remuneração é utilizada para a aplicação do UOC, também da depreciação. Os valores da base transformados em remuneração e cota de reintegração, que é a depreciação e asamortização, estão na tabela 4, pouco mais de 3.500.000.000. Depois vem os encargos setoriais, na tabela 5, que é a taxa de fiscalização, PID, RGR, etc., 836.000, aproximadamente, e o somatório dessas últimas linhas dessas tabelas, tirando a tabela da base de remuneração, resulta na receita requerida, que é R$ 7.192.937,39, que dividido pela receita, aquela que eu falei lá no item 4 do voto, de pouco mais de R$ 1.500.000,00, dá um índice de reposicionamento, é um menos o resultado dessa divisão, que é negativo, em 15,92%, que isso significa o quanto vai reduzir a receita dessa transmissora. Com base no exposto, no que consta do processo registrado, o voto por homologar o resultado da revisão tarifária da Eversi, fixando o reposicionamento da receita anual permitida em menos 15,92%, que vai resultar em uma outra receita, de R$ 7.192.937,40, a vigorar a partir de 1º de julho de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Câmara de Diretoria decidiu promologar o resultado da revisão tarifária da Eversi, fixando o reposicionamento da RAPA em menos 15,92%, a vigorar a partir de 1º de julho de 2013. Próximo item.